Salve salve aí rapaziadinha já do mundo dos games, o mundo dos games tá diferenciado hoje, hoje é mundo da vida real, sabe por que você tá aí todo bonitão de macacão pra prontos pra guerra, tá pronto pra ser meu herói? Não, eu tô pronto pra educar, vou te julgar de prenda pro cara, não, mas rapaziada, o que acontece, tamo aqui ó, no campo de paintball, porque nós vai jogar um paintball, só no E3, não é da hora né, hein rapaziada, brota, bichou o outro ali já parecendo o exterminador do futuro, que que é isso, dá nem pra saber quem que é, tamo com eles rapaziada, Fogoste, a lenda, cremosinho, rapaziada, busta, suave, não dá pra tirar o capacete, não dá? Não dá, quem que é o C? Eu sou o Castro, esse cara vai ser 3 contra 3, antes também vai testar, vai fazer um tiro-ovo aí pra ver se é menino, os caras tá God, depois vamos tirar um 3v3 aí, cada um dos times vai ter uma GoPro aí pra vocês acompanharem, eu vou ficar só atrás mesmo, porque vambora, rapaziada, se você curtiu esse estilo de vídeo, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, Vamos tirar um 2v1, vamos não né, eles vão tirar um 2v1 aí, não, 2v1 é muito ruim, é 2v1, eu vou bater nesse cara 2v1, mano, vai ver o time, amarelo ou verde, então? Então sai 3 igual, Mac, Mac, acabou, pai, nossa, vai demorar 5 anos, vai, bora, 2v1, Toguro tá te deixando, eu, Roche, nossa, nossa mano, mano, dois caras com ódio do Dona, ai Dona, vai entrar na bala Dona. Então família, pelo certo, justo, correto aí, depois de 87, 2v1, saiu os times finalmente, que são eles, começar pelo Brabo, Roche, Leleu e Gusta, ô, vocês tem que dar um time, quer dizer, dá um nome pros seus times, FLG, FLG? Pronto, Leleu e Gusta, nice, e aqui eles né, cremoso, nossa ô, esse aqui tá fácil pra vocês matarem, mano, até vaza a testa, a mãe da prancha, Castro, salve, eu teria medo desse cara, parça, beleza, botelador, pá, nós vai ficar ali ó, na guarita, eu e o câmera, é, os cremoso, os cremoso, os cremoso, os cremoso, os cremoso. Não rapaziada, vamos começar então, como, fazendo aqueles testes, irinha, pá, tirar o alvo. Primeira regra do pente, o bem mais importante, máscara, se eu pegar um de vocês dentro do canto sem máscara, tá fora do game, ele não joga mais. Segundo de vocês, em primeiro lugar, tá, lembrando que se é uma bolinha vindo o olho, lembrando que a retina do olho é sensível, pode tirar sequela, então máscara aqui dentro não se tira, fechou? Ah, eu quero sair pra, teoricamente, o tamanho do tiro na lente, não posso passar luva, nem um macacão, nem qualquer tipo de tecido, se eu for com a mão aqui, cê tinta, vai espalhar, você não vai ter visibilidade pra conseguir sair. O jogo é rotativo, não para, só você que vai saindo, tá, então sempre que eu for sair, o que que eu vou fazer? Isso aqui não é uma arma, geralmente equipamento de pente, é chamado marcador. Eu vou sair com o dedinho fora do gatilho, marcador baixo, morguida sempre, ele tá no morto, 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 sai na lateral, vai ali que eu limpo e arrumo a máscara de vocês, ou marcador, algum do que, beleza? Eu tô de morguida, não posso atear em vocês, nem vocês em mim, se eu pegar um coleguinha atirando o pessoal de morguida, eu tô joguinho fora, fechou? Aí rapaziada, ó, primeiro alvo, garrafinha de água padrão. Mano, acho que cê diminuiu um pouquinho do X da Sense, tá suave, mano. Esse aqui é a Astro, tá? Um dos melhores aí do campo. Pra onde volta? Não termina. Pra onde vira? Pra direita, pra direita. Boa, boa, boa. O que que vai? Boa, ó o Fogosti, ó, alto. Eu falei que esse cara é p***, esse cara aqui tem sede de ganhar uns bagulho, mano. Pode ir? Representa, moleque. Nossa, ô, por que que o pessoal não tem esse bagulho aí, essa latinha de tinta? Não, é todas tem. Nice. Não, tá próximo. Quase, hein? Foi muito caro, foi muito caro. Não, foi próximo mesmo. Uia! Quase. Mano, sabe o que que é isso? O Firebutton que cê usa no mouse, mano. Ele arrasta a arma pra cima, tio, por isso cê não acertou. Como cês puderam ver aqui, ó. Cadê meu fiote? O brabo, apresentando aí o LBF. Como é que é, LBF? FLG. FLG, brabo, o único que acertou aí, ó. Rapaziada, vamos começar agora com invasão. Vai nascer cada um na sua base, dá aquela spawnada e vai tentar invadir sem tomativo. Deu pra pegar a visão? Esse é o primeiro. Aí depois vai ter rouba-bandeira, falar uns bagulho, mas vamos começar pelo começo. Os cremoso contra o FLG. Começou o bagulho, hein? O time dos verdes aqui, ó, já tá avançando, ó. Bem agachado. Ó o fogoce. O fogoce tem sangue, hein? Não é fover, Gusta? Vindo cover ali, fazendo uma estratégia, ó. O bagulho tá muito perto, mano. Vixe, caiu o Lelão. Matem um. Rendido, rendido, rendido. Mas já rendeu um, nasceu de palma de volta. Ganhou. Matou os três, ainda encostou a mão na base dos caras e invadiu mesmo. Sem dó nem piedade, paunou pra como? Dá três capas. E aí, Castrinho, jogou muito, irmão. Nem viu, Castrinho. Mas é, tá rolando agora a mudança de lado. Fazer de chefe, três capas. Bichão capudo mesmo. Respawnou, matou os três. Rolou na base dos caras, invadiu um a zero. E agora é isso. Vamos pro segundo round aí. E que vence o melhor, tio. Por enquanto, os cremoso, cadê aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Tomou, Frost. Tomou, Frost. O Frost não morre. Não morre? Moleque imortal. Morreu. Não, não dá pra chegar, velho. Tomou, tomou, tomou. Será que o Lazer garantiu mais um ponto? Eu só vi ele correndo, Corso. Não vi ele atirando nenhum. Ganhou? Foi, ganhou. 2-0 pros cremoso, velho. Que isso, hein, dona? Marcha. Eu invadi aqui, fui chumbado no joelho. Ah, lógico. Tonto. Tem algum recado pra dar aí pra torcida? Ó, 2x0, tá dando a lógica. O cara joga futebol, joga Fortnite, fentebol. Você é louco. Bora, rapaziada, na bola. Corre. Vamos. O cara dele tá como ofegante. Cansado, mano. Você é louco. Nenhum de nós faz exercício, mano. Ó, os moleques devem estar mortos, ó lá. Ó como é que o progosto tá caminhando pro campo dos caras. E lá vai ele. Vixe, é um delheio só no hip-fire? Vixe, é um delheio só no hip-fire? Vixe, é um delheio só no hip-fire? Volta na base, volta na base, volta na base. Bora, volta na base. O prazer deitou. Agora, ó, o Gusta já vai avançando no agachamento, ó. Acondidinho. Bora, bora, avançando, bora. Nossa, já tomou do cremoso. O Gusta já vai voltando pra base, agora, leiléu. Nossa, o fogo de tomou bem na lata, velho. Olha, tá com dor, coitado. Mano, meu fiote, mano. Meu fiote tomou headshot, velho. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Já pegou a visão do lazer. O lazer precisa de ajuda. Lá vai Castrinho. Nossa, o criminoso. Matou ainda. Matou o fogo, assim. Mano, o lazer literalmente acabou com o game. Fica chato, não sabe nem brincar. As três vezes, ele que avançou, ele que pegou na base dos caras. Isso é louco, o bichão tá voando. Solteiro, viu, rapaziada. Quem quiser, tá ligado. Aí, rapaziada, como vocês puderam ver aí, ó, a invasão. O time dos cremosos saiu o melhor. Nossa, ou na hora que vocês estavam saindo, pra voltar, ele respawnava lá e metia a marcha. Não, vamos tirar o mérito aí do lazer de chefe, que o bichão jogou muito. Agora vamos pro mata-mata, né? Vocês tá ligado que vocês empatavam o mata-mata? Partido 2, é verdade. Partido 2? Vou torcer pra vocês, então. Então é isso, rapaziada. Os caras tá aquecendo aí, dando aquele pato, testando a mira. Agora nós vamos pro mata-mata. Mata-mata iniciado aí, rapaziada. Só o capo e colete, tomou tiro, eliminado. Acabou com o time dos caras, um ponto pro adversário. Um ponto pra quem ficou vivo. Vai, dona, mata o Frost. Por entrar, som do time dos cremosos foi eliminado. Que susto. O bagulho é pra tá... Meu, você é louco! Você é louco! O Gusto entrou na base dos caras, tio. O Gusto entrou na base dos caras. Vixe, o cara vai... Olha, cercaram o Bobocha. Tem que fazer algo, deu. Pegou, pegou, Bobocha. Tomou aquela bala. Olha, e o Castrinho? Olha, e o Castrinho? Olha ali! Pegou? Nossa, é o atirador nato. Rapaziada, olha aí a última bala do paintball. Onde foi? Mostra aí a bombeta. Você é louco, na lata. Foi só um, você fez assim, ó. Tá, e voltei. Você é fã de arrow, parça? É o ar que flecha, louco. Tem uma fita, tem que acertar do mesmo jeito. Bravo. Vamos viver pra você aí hoje. Amassou o time dos cremosos aí, ó. Que ninguém botava fé. Não, mas é isso, rapaziada. Você curtiu o vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó. Passa no canal de todo mundo. Tá bom. Prazer, gente, chefe. O Leléo você já conhece. O Bobocha fica triste, chegou agora. Dona. E o Gusto é as músicas, né? Próxima vez aí, se vocês quiserem mais, tá ligado? Comenta aí prendas ou outros estilos, né? Dessa vez os caras vão sair ileso, né? A próxima nós fazemos um negócio desses aí. Deixa o like, faz isso aí. O L. E ativa o sininho. Valeu. Falou. Um beijo.